A dor é a mesma em cada mortal O medo da morte no dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo E viva com Deus Contemple a cruz E faça o que eu fiz Aceite a Jesus E seja feliz A morte não tem Os nomes nos céus Na vida de quem já vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus A morte morreu No lenho da cruz E quem a venceu Foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de poder Jesus dá vida A todo que crê Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Agora e aqui Agora e aqui E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus